Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida encontras vários mecanismos que aproveitam o movimento das águas dos rios? Sabes o que é que são as enhas ou moinhos de água? São mecanismos capazes de aproveitar a energia proveniente da movimentação de águas para moer grãos para fazer farinha, levar água aos arrozais e até gerar eletricidade. A passagem da água faz mover rodízios de madeira que estão ligados a uma mó. Esta mó e o grão do cereal transformando-o na farinha. E tu sabias o que é uma hasanha? E tu sabias o que é uma hasanha?